A CIDADE NO BRASIL 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 O formato! Várias pizzas Sem dó, chama sem dó, sem dó Cheira sem dó, já faz pizza massa-feira Boa, japonês! Eu tentei ferrar você, mas eu não consegui, japonês! Aí, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o que é malandragem Eu coloquei almoçada em 18kg, almoçada no japonês em 14kg Olha só a mercadinha do japonês aí, dá uma olhada Olha aí, tá vendo? Eu tentei ferrar o japonês, mas eu não consegui Essa aqui é a sua Essa aqui é a escala de 18kg 14 japonês Eu tentei ferrar o japonês e não consegui, bicho, dá uma olhada Hã? É, mas eu tentei e fiz pra te ferrar, mas eu não consegui, né? Aí, tá vendo? Não, eu comparei você com uma escala japonês, tá? Aí, pessoal, vou falar uma série aqui, ó Escala, 18kg e caçu Aí, ó, tá aí, ó Cadê o... Cadê o Fernando? Vem a caçu aqui, Fernando E aí, ó E aí, ó Tá aí, ó E aí, ó Obrigado.